Dando oportunidade ao nosso evento, convido o professor Francisco Lousada, diretor do Centro de Ciências e Matemáticas aplicadas na indústria da Universidade de São Paulo, para compartilhar algumas palavras com ele. Com a palavra, professor Lousada. Professor, o senhor tem três minutos. Obrigada. Ok. Bom dia a todos. Eu estou fazendo o compartilhamento da minha tela. Por favor, vocês poderiam me informar se já estão conseguindo enxergá-la, fazendo o favor? Estou seguindo? Obrigado. Perfeito, excelente. Deixa eu ver se... Está ok? Vocês estão vendo movimentação, não? Estou. Então, está ok. Perfeito. Se eventualmente não passar a tela... Já viram passar ou não? Sim. Sim, acabou de passar. Está ótimo, excelente. Bom, bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento o professor Marcelo Viana, também o professor Maurício Guedes, diretor de tecnologia da FAPERG. Eu gostaria de cumprimentar também meus colegas, docentes, pesquisadores, estudantes e profissionais da indústria, né? Com muita satisfação que a diretoria do CMI dá as boas-vindas às empresas, às instituições e a todos os participantes do workshop. Oi. E a gente aproveita também a oportunidade para desejar muito sucesso ao novo Centro IMPA de Projetos e Inovação. Também, nós aqui da diretoria do CMI gostaríamos de explicitar em nome do professor Jorge Lopes e da Damiana Bem nosso reconhecimento ao esforço de toda a equipe de colaboradores que auxiliaram no sentido de propiciar aos senhores e senhoras e a nós um workshop de altíssimo nível. Eu agradeço a oportunidade de falar para vocês sobre o CMI, o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, em São Carlos, e o qual é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão, com a sigla CEPID, é um dos CEPID financiados pela FAPESP. Bom, nessa apresentação, o objetivo é basicamente apresentar o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas, mostrar as principais ações e atividades relacionadas à transferência tecnológica que temos desenvolvido no sentido de nos aproximarmos do setor produtivo e da comunidade também. E também, de certa forma, mostrar a importância e o impacto das nossas ações e dessas novas tecnologias baseadas em ciências matemáticas e em aplicações industriais. Então, esses são os objetivos básicos da apresentação. Dentro da minha estrutura, eu vou estar falando, primeiramente, da motivação para a criação do centro, falar um pouco da necessidade de desenvolvimento de produtos com base em ciências matemáticas, apresentar as atividades que são desenvolvidas de forma concomitante pelo nosso centro, que são projetos, produtos, os workshops, os grupos de estudos, as clínicas tecnológicas, a estrutura de educação corporativa que a gente montou, mostrar as nossas parcerias industriais e evidenciar alguns resultados e impactos que a gente conseguiu observar. E também, como a gente superou as diversidades para atingirmos os nossos objetivos. Bom, olha, eu estou ouvindo um barulho. Será que, eventualmente, alguém está com o microfone aberto? Bom, claramente, nós sabemos que as ciências matemáticas estão presentes nas nossas vidas. Ou seja, elas estão iluminando o nosso dia a dia, na atualidade, e nos direcionando ao entendimento do que está acontecendo à nossa volta. Então, basicamente, do momento que a gente acorda, nós já estamos ligados a números. Acordamos com o despertador já marcando o hora, calculamos o tempo que levamos até chegar à escola, a trabalho. Ligamos a TV ou, eventualmente, ligamos o celular e tem cotação de dólar, valor total de investimentos feitos, a quantidade de óbitos devido à pandemia, a porcentagem de assassinatos em 100 mil habitantes, a porcentagem de água de um determinado reservatório. Bom, ou seja, tudo vai se transformando em uma imensidade, quantidade de números, informações que são traduzidas em conhecimento. E, nesse contexto, as ciências matemáticas elas são essenciais para que possamos entender os fenômenos que nos rodeiam e aumentar o nosso conhecimento sobre eles. E, quem sabe, exercer de uma forma eficiente a nossa cidadania também. E, nesse contexto, o centro já vem colaborando com a comunidade. Nós temos, só vocês apontarem os celulares para vocês, para os QR codes na direita da apresentação, vocês vão notar, nós temos várias notícias advindas do CMI e notícias que estão na mídia sobre as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no CMI. Nesses oito anos de funcionamento do centro, nós temos mais de 600 press releases que foram produzidos e mais de 2.700, mais de 2.000 media clippings de notícias relacionadas às pesquisas que vêm sendo desenvolvidas. E, particularmente, agora, com a pandemia, para fazer frente à necessidade de informação, nós temos uma equipe especificamente trabalhando nisso, com vários pesquisadores, e, particularmente, cito a coordenação do trabalho do grupo de M-COVID-19, do professor Tiago Pereira, mas, juntamente, com uma gama imensa de profissionais de várias localidades, Unicamp, Impa, o Erge, Unifal, por exemplo, poderia citar o Paulo Silva, a Cláudia Sagatizabal, o Dan Marquezane, o Kreler Oliveira, o Claudio Struchini, ou seja, o Gustavo Nonato, uma gama de pessoas, de pesquisadores que estão trabalhando nessas notícias. E, além disso, a gente fornece também, tem uma estrutura de inovação, onde a gente também fornece um produto que pode ser utilizado pela comunidade e pelos gestores. Por exemplo, o InfraTracker, que analisa dados comparativos sobre o avanço da COVID-19 em São Paulo. É uma ferramenta que apresenta dados de várias cidades do estado de São Paulo e você pode acompanhar o andamento da COVID-19. Está na mídia há um tempo grande. Um outro exemplo, por exemplo, o Stock Seguro, que tem como objetivo construir modelos predictivos para determinar a demanda de EPIs, de hospitais, de acordo com as características dos hospitais, os gestores imputam as informações ali e conseguem determinar se a quantidade de EPIs que eles têm é suficiente ou se, eventualmente, eles podem, eles estão precisando de EPIs e que, eventualmente, se eles têm excesso, eles podem fazer um processo de troca entre os hospitais. Isso foi tão importante durante a pandemia aqui no Brasil que a gente acabou depois expandindo também para a Argentina. E as ciências matemáticas para as indústrias? Elas promovem inovação direcionada à melhoria dos processos, produtos e serviços. Elas possibilitam a redução dos custos de operação, aumentam a capacidade analítica dos funcionários e promovem inovação industrial. Então, novamente, citando os estudos que o Marcelo Viana citou para a gente, basicamente, em alguns países, estudos indicam que, na realidade, 15% do PIB, 16% do PIB, 10% das vagas de emprego estão relacionadas, a gente vem das ciências matemáticas. Mas, além disso, nós, aqui no Brasil, começamos a perceber que a maioria dos países que alcançaram altos níveis de desenvolvimento e inovação, eles possuem instituições que promovem a utilização das ciências matemáticas como ferramenta de desenvolvimento tecnológico. Quando eu estou falando de ciências matemáticas, eu estou falando de matemática, matemática aplicada, estatística e de computação, que são as ciências-mães que, de alguma forma, comportam as ciências matemáticas. Aqui, por exemplo, nós temos os centros, pensando no mundo todo, os centros onde, eventualmente, nós conseguimos visualizar diferentes centros internacionais de matemática aplicados à indústria. E a maioria desses centros, eles estão em países desenvolvidos. E, basicamente, agora, a partir de 2011, nós temos o CMI aqui no Brasil. Existe um centro que tem alguma similaridade, mas mais voltado para a engenharia, no Chile. e, agora, com prazer, eu acho que, ter também o segundo centro, que é o Centro IMPA de Projetos de Inovação. Aqui, de alguma forma, tentam lidar com esse gap entre a matemática, entre ciências matemáticas e a indústria. Bom, o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, ele foi criado em 2011 e, a partir de 2013, nós tivemos, então, um projeto coordenado pelo professor José Alberto Cuminato Potti, da FAPESP, que é, na realidade, um dos Centros de Educação, Pesquisa, Inovação e Divulgação, o CEPID, é o CEPID, Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. Apesar de ele estar localizado na cidade de São Carlos, no Instituto de Ciências Matemáticas, nós temos pesquisadores de várias localidades do estado de São Paulo que nos auxiliam, que colaboram conjuntamente conosco para que o centro exista. Então, nós tivemos, no primeiro momento, nos primeiros cinco anos do centro, seis anos do centro, nós tivemos mais ou menos 15 milhões de aporte financeiro da FAPESP e agora, em torno de 30 milhões de aportes da FAPESP para a realização de nossas atividades. O objetivo geral do centro é promover o uso da matemática, estatística e computação no setor produtivo e outras áreas de conhecimento. A ideia é incentivar a cooperação interdisciplinar. E a gente tem como missão ser um interlocutor entre academia e indústria, promover essa interação entre os pesquisadores e os profissionais do setor produtivo. O nosso foco também é ser um agente de formação de novos talentos em ciências matemáticas. Esses novos talentos é que, de alguma forma, vão estar fazendo frente à demanda, às demandas dessas empresas, do setor produtivo. E também nós temos o interesse em promover a educação e divulgação, a transferência tecnológica e a inovação. Bom, então, nesse contexto, nós temos várias ações e atividades dos CMAs relativas à transferência tecnológica e inovação que são levadas a cabo no sentido de a gente se aproximar das indústrias. Então, nós temos os workshops onde a gente fomenta o relacionamento com as indústrias e instituições públicas e privadas. Nós temos o desenvolvimento de projetos e produtos tecnológicos promovendo a inovação e, muitas vezes, a estrutura de transferência tecnológica. Nós temos as clínicas tecnológicas onde nós temos o atendimento dos pesquisadores, dos profissionais das indústrias e instituições públicas e privadas. E nós temos também a estrutura de educação corporativa que foi criada exatamente para fazer frente a uma demanda que eu explico para vocês daqui a pouco. basicamente, o que acontece? Nós temos uma estrutura holística de trabalho para nos aproximarmos da indústria. Nós captamos o problema industrial, nós trazemos eles para dentro da universidade, fazemos processos de desenvolvimento e análise, criamos nossas metodologias, criamos novos produtos tecnológicos e devolvemos isso para as indústrias através de um processo de transferência tecnológica assistida. Mas, em muitas situações, para que, eventualmente, a utilização dos nossos produtos possa ser feita de uma forma plena, nós introduzimos também uma estrutura, criamos uma estrutura de educação corporativa e de treinamento para que os nossos parceiros industriais possam aprender conosco e levar para as indústrias esse conhecimento, fazer esse processo de capacitação. Bom, e aí eu mostro para vocês, então, no final de tudo, nessa estrutura, que nós temos uma estrutura em elo de corrente, de tal sorte que, no final das contas, tudo fica interligado na estrutura. Em termos de captação, então, de projetos, como que a gente faz isso? A gente foca nos congressos e workshops. A gente promove workshops direcionados a soluções de problemas industriais. bom, isso é uma prática comum em outros países, esse processo foi originado no Reino Unido na década de 60 e a ideia é reunir matemáticos, estatísticos, profissionais da computação com os profissionais da indústria para a gente trabalhar lado a lado para solucionar os problemas reais e que, de fato, são importantes para as indústrias. é um momento em que todos nós somos protagonistas assumindo uma posição ativa para a solução dos problemas. Isso que é extremamente importante e é, de alguma forma, diferente dos workshops usuais, onde nós temos uma postura um pouco mais estruturada, desculpa, menos estruturada com relação a esse tipo de percepção. Então, essa que é a grande percepção desses workshops. E a gente já desenvolveu, a gente já seis edições, começando em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e agora em 2021. Tivemos, antes dos workshops, nós temos umas escolas, escolas de matemática aplicada e que, no final das contas, nós preparamos os nossos alunos para, de alguma forma, estarem participando da solução desses problemas. Foram mais de 30 problemas, basicamente 39 problemas que já foram apresentados, 31 indústrias e instituições que participaram e, a cada edição, nós temos em torno de mais ou menos 130 participantes em cada uma dessas edições. Aqui estão alguns dos nossos participantes, vocês podem notar que existem indústrias de pequeno porte, como também empresas multinacionais participando dessas edições desses workshops, ou seja, que trazem, que colaboram com a gente trazendo os problemas para que esses problemas sejam solucionados durante o workshop. O workshop de 2021 foi uma versão online, nós tivemos mais participantes, tivemos um pouquinho mais empresas participantes e mais o que acontece. E, além disso, nós tivemos a oportunidade de ter participantes de outros estados, inclusive de outros países também. Isso foi muito importante para a gente, foi organizado com a participação do INPA, a participação da Exalc e a participação do CMI. E para a gente foi muito importante já, de alguma forma, dar um passo no sentido de deixar o workshop passear para outras localidades, ser levado em outras localidades. E temos agora essa... Então, na sexta edição foram esses os participantes e temos agora a sétima edição capitaneada pelo INPA juntamente com a participação do CMI com seis empresas participantes. Sete problemas que são apresentados. Bom, e a gente fica muito contente de estar podendo participar dessa transição de levar o workshop para outras localidades do país. Bom, além disso, na forma de captação de problemas também nós temos reuniões em loca, ou seja, nós vamos nas empresas, são várias empresas onde a gente vai visualizar quais são os problemas e como a gente poderia auxiliá-los de tal sorte que pudéssemos introduzir com mais presteza as ciências matemáticas no cotidiano das empresas. Então, esse é um serviço que é feito, realizado também. E temos também outros serviços, que são as clínicas tecnológicas, auxiliando as empresas e pesquisadores na solução rápida de seus problemas. Nós temos as clínicas matemáticas, clínicas de estatística e clínicas de tecnologia de informação. A ideia é que as empresas e os pesquisadores são recebidos por uma equipe de pesquisadores do CMI, das diferentes áreas de atuação do centro e por um gerente de educação e divulgação. E, a partir daí, nós entendemos o projeto, entendemos o problema e acabamos encaminhando para grupos de pesquisas dos centros que possam solucionar o problema. Bom, então, essas são as formas de fazer a captação do problema, dos problemas. E, a partir daí, então, nós já desenvolvemos mais de 130 projetos, temos mais de, em termos de inovação, mais de 20 produtos tecnológicos nas diferentes áreas de atuação do centro e, particularmente, em todas as áreas abaixo, petróleo e gás, finanças, governo, tecnologia, esporte, saúde, sustentabilidade, educação e agronegócio, nós temos projetos que já foram desenvolvidos ou que estão em desenvolvimento. Bom, nós temos como apoio o cluster Euler, com 104 blades, dois processadores Intel. Bom, digamos, é um computador, um cluster parrudo, que pode, com facilidade, acomodar todas as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas dentro do centro. E, além disso, pesquisadores de outras localidades também podem utilizar os serviços do cluster. Então, isso é uma coisa importante, é um serviço também prestado à comunidade. Bom, como eu disse para vocês, em muitas situações, as empresas, às vezes, não têm pessoal para absorver as tecnologias que são desenvolvidas dentro da universidade, que são transferidas. Então, nesse contexto, nós visualizamos a criação de uma estrutura de educação corporativa com cursos de longa duração e cursos de curta duração, para que, de tal sorte, a gente possa levar a transferência tecnológica de uma forma estruturada para dentro das empresas. Nós temos, então, o nosso MECAI, que é o nosso mestrado profissional, nós temos o nosso mestrado em ciências de dados e agora um MBA em segurança de dados de aproximadamente 400 horas e nós temos cursos de curta duração, aperfeiçoamentos que são dados em LOPS, resoluções de problemas industriais e cursos de extensão pequenos especificamente focados em temas específicos. Com relação ao nosso mestrado profissional, nós já tivemos oito edições do mestrado, a primeira foi em finanças em 2014 e depois nós tivemos em 2015 aqui a 2021 o módulo de ciências de dados sendo oferecidos e o grande diferencial do nosso mestrado profissional é que o aluno pode trazer um problema industrial da sua empresa, do local onde ele trabalha, da sua startup para ser resolvido com uma sua dissertação. Isso é extremamente importante porque além de darmos a formação, a capacitação para o aluno, nós também oferecemos a possibilidade de levar algum conhecimento, alguma tecnologia desenvolvida dentro da universidade diretamente para a empresa. Então, é praticamente instantâneo, a partir do momento que o aluno termina ou ainda enquanto ele está fazendo sua dissertação, ele já consegue fazer esse processo de transferência de tecnologia. tecnologia, né? Bom, nós já atendemos mais de 50 empresas e instituições, funcionários dessas empresas, mas, de alguma forma, a gente percebeu que o MECAI tem uma limitação, que é o número de alunos reduzido por ano, ou seja, nossa capacidade é entre 15 e 20 alunos por ano. Então, nesse contexto, para expandir a nossa atuação nas empresas, nós resolvemos, então, criar o MBA, por exemplo, em ciência de dados, com características específicas, né? Basicamente, ele tem uma estrutura sincronizada de disciplinas, ele foca no projeto final em que o aluno pode trazer um problema real da empresa para ser solucionado, da mesma forma que era feito no mestrado profissional, mas agora num tempo um pouco mais reduzido, né? Ou seja, uma estrutura mais concentrada. Mas, de certa forma, nós temos aqui um aumento da quantidade de alunos, nós atendemos 150 alunos na nossa primeira edição, nessa segunda edição nós estamos atendendo 280 alunos, e numa terceira edição nós esperamos atender em torno de 300, 310 alunos, né? Quem estiver interessado em visualizar um pouco mais a respeito do nosso MBA, é só clicar a, focar a câmera para o código de barra QR Code que eu estou apresentando na tela, e vocês já vão ter acesso direto as informações a respeito do MBA em ciência de dados. Bom, e ele é feito para quem, de fato, valoriza o tempo, né? Ele precisa, ele não tem muito tempo para estar estudando, mas ele quer mudar a vida profissional, então a gente está focando na mudança da vida do profissional em um ano, né? Ele entra em janeiro de um ano e sai do outro ano, né? E note que no final das contas nós temos dois tracks aqui, né? Nós temos um track de aprendizado, do aluno de aprendizado, e outro, na realidade, de desenvolvimento de projeto de ciência de dados. E nesse projeto que é o TCC, geralmente é um projeto vinculado a um problema industrial. Bom, nós atendemos ou estamos atendendo em torno de 450 funcionários de mais de 200 empresas em instituições públicas e privadas, né? E de certa forma nós estamos atingindo o nosso objetivo que é de certa, que é chegar até as as empresas de forma rápida, né? Chegar de forma rápida e tentar solucionar os problemas de uma forma rápida, né? Bom, ou seja, nós temos várias evidências de impactos e de resultados que a gente obteve diante das ações que a gente vem desenvolvendo, dessas ações que de alguma forma muitas vezes precisam ser desenvolvidas de forma concomitante, né? Então, em termos de atividades, nós temos mais de 100 parceiros na atualidade, já tivemos mais de 100 consultas nas clínicas tecnológicas, realizamos seis workshops, um deles juntamente com o IMPA e a Exalc, mais de 200, e agora o sétimo workshop agora com a organização do IMPA, mais de 200 reuniões em loco, mais de 130 projetos foram desenvolvidos e atendendo mais de 500 funcionários de mais de 300 empresas se a gente somar o MECAI e o MBA em conjunto, né? E dessas ações, nós já temos como resultado mais de 30 convênios entre academia e indústria, a geração de mais de 20 milhões de retorno para a universidade, para as nossas equipes e para os nossos estudantes, mais de 20 softwares que foram desenvolvidos, temos quatro patentes pendentes e temos vários impactos na sociedade e nas indústrias, particularmente a gente pode dizer que nós temos impactos sociais, financeiros e culturais, social no sentido que as nossas ações e atividades têm promovido oportunidades de desenvolvimento e melhoria dos recursos públicos, financeiro, no sentido que nós colaboramos com a otimização de processos, redução de custos, melhoria dos níveis de serviço e qualidade dos produtos e em termos culturais, as nossas ações e atividades têm promovido melhoria do conhecimento dos nossos parceiros e isso promove tomada de decisões que são baseadas em evidências, o que é de extrema importância para um cenário competitivo industrial atual. Bom, nós fizemos algumas pesquisas realizadas, por exemplo, com os nossos ex-alunos do MBA e na carreira deles nós tivemos vários impactos positivos, por exemplo, 29% reportaram aumento de salário devido à nova formação, isso depois de três meses de finalização do MBA e dos que reportaram aumento de salário, 30%, o aumento de salário média é em torno de 30%, 57% deles reportaram que a formação obtida no MBA foi decisiva para a promoção do novo cargo e assim por diante. Nas empresas nós tivemos vários resultados importantes, por exemplo, 29% reportaram aumento na produção ou aumento no lucro das empresas, 66% desenvolvimento de novos produtos e serviços, 58% adoção de novas metodologias, 61% aumento do portfólio de produtos e serviços e 32% otimização da produção. Esses resultados para a gente são extremamente importantes, são muito importantes mesmo, porque no final das contas mostram como as nossas ações e atividades estão tendo sucesso e atingiu o nosso objetivo de promover a transferência tecnológica e industrial aqui dentro do país. Além disso, com relação aos nossos workshops, nós temos uma evidência bastante grande de impacto e particularmente existe um critério para a gente decidir se eventualmente a gente está tendo sucesso no nosso empreendimento, digamos assim, na realização desses workshops, que é o chamado Net Promoter Score, é, na realidade, um score desenvolvido na Universidade de Harvard por vários pesquisadores, e a ideia toda é tentar visualizar qual é o impacto do que você está desenvolvendo, no nosso caso, você está atuando, no nosso caso, workshop. Então, foi feita uma pergunta para os participantes de qual a chance de recomendação do workshop para um profissional ou para uma empresa e nós temos, então, um Net Promoter Score de 84. Na realidade, ele já está no nível de excelência dentro desse critério, né, de medição do Net Promoter Score. Para vocês terem uma noção, por exemplo, várias companhias, por exemplo, uma companhia como a Apple, ela tem um Net Promoter Score de 69, empresas como a Amazon tem um Net Promoter Score de 62, e assim por diante. Ou seja, a gente está bem contente com esse resultado. E, com certeza, eu espero que esses resultados vão se evidenciar e vão se mostrar também no workshop que vai acontecer nessa semana. Nós temos aqui a nuvem de palavras falando a respeito do workshop, dizendo que ele é ótimo, inovador, excelente, importante, essencial, necessário, enriquecedor, ou seja, todos os adjetivos que são extremamente importantes e que mostram na realidade a importância de se ter, se dar oportunidade para que as empresas mostrem os seus problemas e dar oportunidade para os nossos pesquisadores, alunos, solucionarem ou direcionarem para possíveis soluções. além disso, dada essa expertise do centro nessas várias estruturas, a gente se deu a liberdade então de incentivar outros centros de uma forma de criar centro de spin-offs do CMI. Como, por exemplo, o centro C4AI, que é o Centro para Inteligência Artificial, é um Centro de Pesquisa e Engenharia da FAPESP, que está com sede em São Paulo, mas também tem uma branch lá, um local no ICMC. E também o Centro IARA, que é o Centro de Inteligência Artificial Recriando Ambientes, é um centro de pesquisa aplicada em inteligência artificial, suportado pela FAPESP, com a presença de várias empresas também. esse centro ele é coordenado pelo professor André de Carvalho. Bom, além disso, eu acho uma coisa importante mencionar que é difícil nós colocarmos os pesquisadores de diferentes backgrounds trabalhando juntos e produzindo juntos. Ou seja, nós precisamos superar as nossas diversidades, nossas diferenças e focar no trabalho conjunto. Nesse contexto, o CMI ele tem propiciado uma mudança estrutural de como os nossos colaboradores fazem pesquisa. Ou seja, além de eventualmente a gente notar impactos na sociedade, impactos nas indústrias, impactos nos colaboradores industriais, nós também vemos impactos em nós mesmos. A gente visualiza que atualmente muitas pesquisas se iniciam a partir de um problema prático real de vida de um problema industrial e acabam envolvendo pesquisadores com diferentes grupos de pesquisa. E isso é extremamente importante e é notório a partir do momento que o centro foi criado. Então, nós tínhamos na realidade quatro grupos de pesquisas trabalhando junto e aqui nós temos uma estrutura um grafo mostrando na realidade os relacionamentos o tamanho e a quantidade de papers publicados por um dos nossos colaboradores e aqui na realidade as conexões a grossura da conexão a conexão com quem os colaboradores estão tendo quais são as conexões que estão tendo. Então, por favor preste atenção nós estamos aqui em 2013 em 2014 isso foi aumentando 2015 16 17 18 e chegamos então numa estrutura onde nós temos agora três grupos de pesquisas bem estruturados super integrados de otimização e pesquisa operacional de mecânicas dos fluidos e ciência de dados para oferecer esse processo de transferência tecnológica e de inovação para as empresas. e eu quero dizer que é claro que as ciências matemáticas são mais fortes quando nós trabalhamos juntos não é porque eventualmente nós estamos trabalhando com transferência tecnológica e inovação e educação corporativa que eventualmente nós deixamos do lado os produtos acadêmicos nós temos agora o índice H nosso de 47 na Web of Science no Google 72 uma quantidade de citações de mais de 15 mil citações mais de 28 mil de mais de 28 mil citações uma quantidade grande de artigos quase 2 mil artigos publicados nesse período 48 livros 208 capítulos de livro 1260 artigos 1260 artigos em proceedings e também a gente está publicando em revistas de alto impacto como por exemplo Physics Report Reviews of Modern Physics e assim por diante são várias revistas de alto impacto ou seja a CMI foi ele é importante extramuro mas intramuro também a gente consegue visualizar a importância dele nessas duas situações bem eu gostaria de agradecer os nossos parceiros são vários tipos de parcerias que a gente vem desenvolvendo algumas mais incipientes começando com uma consulta nas clínicas tecnológicas passando pelas participações nos nossos workshops e até convênios mais duradouros de vários anos então a todos eu gostaria de deixar aqui o obrigado da diretoria do nosso centro com relação a nossa equipe também gostaria de agradecer nós não trabalhamos sozinho nós temos uma equipe de 34 pesquisadores principais dentro do CMA e 79 pesquisadores associados 65 postdocs 269 doutorados e 4 funcionários trabalhando dentro do MECAI obviamente tem uma intersecção relativamente grande entre esses pesquisadores nós temos 42 orientadores trabalhando no MECAI e nos MSBAs 20 tutores e 5 funcionários trabalhando conjuntamente então a todos em nome do do potinho gostaria de agradecer a todos sem esses caras a gente não consegue fazer absolutamente nada são extremamente importantes para a gente bem para finalizar eu gostaria de dizer que as oportunidades que são decorrentes da criação do CMA são enormes são incríveis para a gente elas permitem uma relação contínua entre a academia e a indústria promovendo inovação e transferência tecnológica e a gente pode dizer que no CMA nós somamos conhecimento e implantamos soluções aqui está então a nossa home page é só vocês abrirem a câmera do celular e apontar para o QR Code vocês vão chegar na nossa home page onde nós tem várias informações interessantes nossas notícias os pesquisadores estão envolvidos né bem somente para finalizar é a gente observa que aqui no workshop nós temos pesquisadores conhecidos vários amigos e colegas que eu acho muito importante salutar pena que eventualmente nós estamos online né poderíamos nos abraçar aqui né nós temos também uma grande quantidade de jovens estudantes de pós-graduação eu acho que isso é muito importante porque mostra que estamos tendo sucesso no cumprimento do nosso papel de atrair talentos para a área né e transmitir a importância das ciências matemáticas como um recurso industrial imprescindível para o desenvolvimento do país finalmente eu gostaria de em nome da diretoria do CMI reiterar os desejos de muito sucesso para o novo centro pi que pode sempre contar com apoio do CMI e nós esperamos que esses cinco dias de evento proporcionem um diálogo profícuo entre todos os participantes celebrando novos tempos para a ciência nacional muito obrigado e um excelente workshop a todos muito obrigada por sua apresentação professora Lourada